O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além E naquela piqueira não floreça E não haja frutos da videira Eu não temerei não Sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que eu não posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como agarrou Nas alturas do filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como agarrou Nas alturas do filho de Deus Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Mas a tia lua adormeça E não haja o brilho das estrelas Eu não temerei não Sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que eu não posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como agarrou Nas alturas do filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como agarrou Nas alturas do filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como agarrou Nas alturas do filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a racha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como agarrou Nas alturas do filho de Deus 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 E aí